E aí galera, primeiramente quero mandar um abraço pro meu amigo Jonas, lá de Altinho Que foi o moleque que deu grau comigo, pirraia corajoso Fiquei até com medo de derrubar ele, mas graças a Deus deu tudo certo Então, me mandar um salve também pro canal do Jonas Tamo junto aí, fechadão A meia alta que voa na pista, é normal os moleques de chave Faz silêncio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar Ele fica fútil, dá ver minha vida nos conformes Bota a cara na rua, me ouvir de poeta chegar Pior que o puto é astuto, caluflado, se faz de amigo, sinistro Tipo puto, mente vazia, perigo Sorriso, passo, abraço, safa nas costas e tal Se não de escola já era merecedor de um para de cobrir Conquisto, se já tem, deixo o meu Igual a time, um monte que tropeçou e morreu Aqui jaz o vacilão Sigo na fé Para que meus inimigos não me alcançam Nem queira possa me tocar Logo nem fique o meu corpo Em minha mente eles consigam envenenar Sai pra lá Inimigo oculto, não é carregada Ele ali está, saco de mancada Sinto briga com a patrô, ele encosta na cantada Salve, dor, amor Sente os beijos na quadrada Inimigo oculto, não é carregada Ele ali está, saco de mancada Sinto briga com a patrô, ele encosta na cantada Salve, dor, amor Sente os beijos na quadrada Então galera, se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Se inscreve Ativa o sininho E é nóis Próximo vídeo Vamos mandar o salve aí pra galera Quem quiser o salve Deixa os comentários aí embaixo Que eu vou ver todos Entendeu? Beleza? Valeu!